Música 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 Ele está vivo É mesmo, é? Se você o matasse eu não teria te culpado É, eu tô vivo, taxista filho da puta Música Música Mostra ele a sua nova casa Quem jogou isso, hein? Obrigada, AJ Foi uma boa ação que você fez aqui A gente cuida do povo Oh Temos um lugarzinho perfeito pra ele Oh Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Não Sou quase de merda Me soltem Peraí, é o meu celular Spooky, scary skeletons And shivers down your spine Shrieking skulls will shock your soul Seal your doom tonight Spooky, scary skeletons Speak with such a screech You'll shake and shudder in surprise When you hear these zombies shriek